Good afternoon, Gabriela Mayer, the books on the table, the books on the table, e é com essa bola de futebol que a gente conhece que os americanos sabem jogar, mas será que com aquela redonda, com o nosso futebol tradicional brasileiro, eles vão dar conta de bater o time do técnico Jürgen Klisman hoje, que na verdade ele jogou lá, mas ele é técnico desse lado agora. Vamos conversar agora com o Luciano, gerente, a Adriana estava mostrando a comida típica alemã, mas vamos saber como que é a americana, nessa hamburgueria aqui tradicional na zona sul de São Paulo, como que é o hambúrguer aqui? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, o hambúrguer, a gente fez alguns para aumentar os países da Copa, esse é os Estados Unidos, vai o hambúrguer, cheddar, molho barbecue e bacon, bem americano. Deu até fome, hein, Cadu? Do outro lado, nós temos americanos e alemães dividindo o mesmo espaço, mas pelo que parece aqui, tem mais alemão do que o próprio americano, o inimigo dentro de casa. O que é o score para hoje? O score para hoje, a Alemanha vai ganhar, eu acho, 5 a 0. Ele está dizendo que vai ser 5 a 0 para a Alemanha, e agora que esse americano fala português, como que você acha que vai ser o jogo hoje? Vocês têm um técnico alemão, você acha que ele não vai dar uma forcinha, não? É, acho que temos um técnico alemão agora, mas claro que os Estados Unidos vão ganhar, mas eu fico contente com o empate. Agora eu quero ver quem grita mais aqui, qual que é o melhor grito de guerra, vamos lá, dos Estados Unidos primeiro. USA! Ei, de volta ao German. Deutschland! 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 Está certo, está certo, está certo. Valeu, Marcão, obrigado com a torcida. Deutschland, USA! E tem o defense, defense, defense. Gabi, é isso, amanhã estamos...